Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal CyberLab e hoje eu vou ensinar como instalar Ampash no Docker ou ZonPortrayed. Alguns de vocês devem estar me perguntando, por que eu vou querer ensinar sobre o Ampash? Bem, o Ampash é uma outra opção de streaming de áudio. Em um dos vídeos anteriores eu mostrei como fazer a instalação do Arsonic. Porém, muitas pessoas não gostam do perfil de como que aparenta o Arsonic. Então, desse jeito, você sempre tem a possibilidade de outro tipo de aplicativo. A mesma coisa acontece com o streaming de vídeo. Você pode instalar o Amp, que é a tua preferência. Você pode instalar o Jellyfim, que é a tua preferência. Você pode instalar o Plex, que é a sua preferência. A mesma coisa. Então, é importante você dar outras opções de streaming de áudio também. Mas mesmo assim, não me convenceu por que eu vou querer fazer um streaming de áudio. É bem simples. Eu acredito que a maioria de vocês trabalham. E quando vocês trabalham, vocês sempre gostam de colocar uma musiquinha aqui, uma musiquinha ali. Às vezes, colocar um YouTube de fundo, às vezes, colocar um Spotify. Porém, no YouTube, toda vez tem anúncio. Spotify, toda vez tem anúncio. E para evitar todos os anúncios e não precisar pagar eles, você tem outras opções. Você pode usar o Ampash, no qual você tem a possibilidade de conectar com o Lidar. E o Lidar vai fazer o download das suas músicas e gerenciar elas. E o Ampash vai reproduzir, fazer o streaming. Simples assim. Mas antes de mais nada, não se esqueça de deixar seu like. Tem muita gente que não está deixando seu like ou não está deixando seu dislike. Então, pelo menos, eu quero saber como que está indo. Se está indo bem ou se está indo mal. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Isso vai ajudar muito a comunidade. Eu estou vendo que agora o pessoal está crescendo, está comentando entre os vídeos. É uma coisa muito interessante. E eu quero continuar fazendo isso. Ao ponto que muito mais gente esteja unido e comece a dividir informações. Então, vamos lá que eu vou ensinar como fazer isso. Entrando na página do Ampash, a primeira coisa que eles já falam é áudio e vídeo streaming. Então, como o nome já fala, é para fazer streaming de áudio e vídeo. Mas uma das coisas mais fortes desse aplicativo é o streaming de áudio. Então, músicas. Você pode ter uma coleção de músicas, tanto local como remoto. Além do mais, você pode fazer o streaming dessas músicas com o web browser ou outros aplicativos. E você tem a opção ainda de celular que você pode instalar. Mas antes de você começar a fazer qualquer instalação e começar a testar qualquer coisa. É interessante você vir aqui na parte demo. Por causa que aqui na parte demo ele já faz uma pré-demo da versão. E você tem uma noção de como funciona isso. Então, se a gente vir aqui na parte stable, ele fala que o usuário vai ser demo e o password demo demo. Então, nós vamos abrir. Eu, como já tinha logado antes, para ver como funciona, ele já aparece a página inicial. Aqui você consegue pesquisar algumas músicas de acordo com a sua preferência, o estilo ou o rating que você dá. E assim, desse jeito, você pode ir aumentando o rate ou reduzindo a partir do seu gosto. Além do mais, você pode fazer playlists do jeito que você quer. Você pode escolher por artistas. Você pode vir em rádio. Você pode decidir onde vai ser o podcast que você queira. E tem muitas outras opções. Então, antes de você começar a instalar qualquer coisa, dê uma olhada nisso. Vê se você se adapta. Vê se você gosta dessa opção. Se dá jeito para o que você vai necessitar. Se daí realmente é algo que você gostou do template, do layout. Tendo visitado o demo e você tendo gostado dessas opções que o aplicativo oferece. Então, agora é o momento de você tentar instalar o Anpache para fazer o stream das suas músicas. Como que nós vamos fazer essa instalação? Primeira coisa, nós vamos descobrir qual que é a imagem que nós vamos usar. Nós vamos usar a imagem Anpache, Anpache Docker. Por que? Nós vamos instalar no Docker e essa imagem é a imagem oficial do Anpache. Para fazer a instalação dessa imagem, nós temos duas opções. Nós podemos rodar essa imagem diretamente no Docker Run. Ou nós podemos rodar essa imagem diretamente pelo Docker Compose. No meu caso, eu vou fazer a instalação pelo Docker Run. Eu, como quero que esteja todos os programas juntos, então vou colocar a opção com SQL. Se por acaso você já tiver o Mariana database ou qualquer outro MySQL instalado no teu computador e você não queira fazer a instalação de mais um, você pode direcionar diretamente para aquele SQL Server. Você pode fazer isso? Pode. Ou também você pode usar o pré-definido. Nesse caso, nós vamos usar o pré-definido, por causa que eu quero salvar tempo. Então, eu vou copiar essas informações do Docker Run. E vou vir agora no meu Notepad. No meu Notepad, eu vou colar essas informações. A única coisa que eu vou ter que modificar vai ser a porta, porque eu já estou usando a porta 80 para o meu OpenMediaVal. Se por acaso eu usar a mesma porta, vai dar conflito, não vai funcionar e vamos evitar isso, né? Então, eu posso colocar qualquer número. Eu posso colocar o número 1, 2, 3. Eu, no meu caso, vou colocar a porta 89. Tranquilo, né? Outra coisa que nós vamos ter que adicionar vai ser uma segunda porta, caso você queira acessar externamente. Vai ser a porta 443. No meu caso, eu já estou usando o ProxyManager para essa porta 443. Então, não é interessante usar mesmo. Então, nesse caso, eu vou colocar a porta 445. Pode ser, né? Vamos ver se vai dar certo. Outra coisa que nós vamos ter que direcionar vai ser a pasta Mídia, onde está todos os seus áudios, toda a sua mídia. Essa pasta, nós vamos ter que descobrir o caminho absoluto dela. Para saber o caminho absoluto dessa pasta, nós vamos abrir o OpenMediaVal. E nós vamos vir em qualquer uma dessas colunas e vamos clicar na setinha para baixo. Vamos vir em coluna e vamos acrescentar o caminho absoluto. Agora, a minha pasta de mídia está aqui na pasta data. Vou vir aqui e vou copiar esse caminho absoluto. Mas tem um jeito mais fácil, que ao invés de eu digitar letra por letra, eu vim aqui, botão direito, colocar em inspecionar, inspect. Apareceu esse campo de elementos do lado direito. Vou vir aqui, copiar, copiar. Feito isso, agora eu vou voltar no meu notepad. Vou dar uns espaços e vou colar. Aqui são todos os caminhos HTML, que não é interessante para mim. A única coisa que eu estou interessado é esse caminho absoluto. Então, eu vou copiar essas informações. E agora eu posso seletar todos os caminhos. E agora eu vou começar a substituir esse path. Vou vir aqui, substituir esse path. E agora eu vou verificar o caminho que eu tenho. Vou abrir o meu samba. Vou vir aqui na parte de mídia. E eu sei que todas as minhas músicas estão na pasta músicas. Então, eu posso colocar o mesmo nome, barra, músicas. Desse jeito, todas as minhas músicas vão ser localizadas nessa pasta. Nós podemos copiar essas informações. E nós vamos fazer a instalação através do Docker Run. Tendo copiado essas informações, a única coisa que eu esqueci de colocar vai ser o barra P. Porque agora vai direcionar a porta que nós queremos. Feito isso, nós vamos copiar essas informações e nós vamos começar a rodar esse Docker Run. Para rodar esse Docker Run, nós vamos ter que abrir o nosso Pio TTY. Nós vamos simplesmente abrir o nosso Pio TTY. Vou fazer o login como Roots ou como Py, se por acaso você estiver usando o Rasmap Py. E nós vamos apertar no botão direito para colar essa informação. Pronto. Não preciso colocar Ctrl-C, não preciso colocar nada. Ele já colou. Se por acaso eu quiser copiar qualquer informação da tela, eu simplesmente seleciono a informação que eu quero. E pronto. Ele já copiou automático. E se por acaso eu quiser colar, botão direito do mesmo jeito. Feito isso, agora nós vamos apertar Enter. Para verificar se essa imagem está funcionando com sucesso, nós vamos ter que abrir o nosso Portrait. No Portrait, nós vamos abrir o container chamado Unpatch. E agora, nós vamos vir na parte de Log. E vamos verificar se está funcionando tudo certinho. Aparecendo a informação done, significa que está funcionando com sucesso. Então, como eu configurei a porta 89, então agora nós vamos substituir esse caminho para a porta 89. Se por acaso você configurou qualquer outra porta, utilize a outra porta que você configurou. Caso contrário, você não vai localizar nenhum programa. Feito isso, nós vamos apertar em Enter. E ele já abriu o nosso Unpatch. Agora, nós vamos começar a fazer as configurações básicas desse Unpatch. Para fazer isso, nós vamos ter que selecionar a língua que nós queremos. No meu caso, vou colocar Brasil. Opa! No meu caso, vou colocar Português e Brasil. Porque é mais fácil para eu entender. Vou colocar Start Configuration. E agora, todas as informações estão em português. Isso é uma vantagem para mim. Nessa parte de requisitos, você não precisa se incomodar com nada. Ele já é pré-definido. Você não tem muita opção de definir as coisas. Simplesmente, você pode vir aqui e apertar Continuar. Aqui em Continuar, agora nós vamos definir algumas informações tais como Banco de Dados, MySQL Host e assim por diante. Lembrando, se por acaso você não quis fazer a instalação utilizando o SQL Server e você quiser direcionar para um outro SQL, no teu gosto, agora é o momento de fazer essa configuração. Você pode selecionar o IP do SQL Server que você quiser. Vamos supor que vai ser o mesmo servidor, então vai ser 192 e assim por diante. A parte de Usuário, você vai ter que colocar o usuário que vai ser responsável pela administração desse SQL. Nos casos, nós não vamos fazer isso. Nós vamos clicar em Criar Usuário de Banco de Dados. E eles vão criar o nome que nós queremos. No meu caso, eu vou deixar com uma empate e vou criar uma senha. Teste 123. Não é uma das senhas mais seguras, mas pelo menos é uma senha. Agora eu vou apertar Inserir Banco de Dados. E vou esperar uns segundinhos até ele fazer a inserção desse banco de dados. Tendo terminado de fazer essa inserção do banco de dados, ele já vem aqui e aparece automaticamente a parte de Usuário do MySQL e a senha do MySQL, porque você já definiu anteriormente. Caso contrário, você vai ter que direcionar de volta. Agora, nessa parte padrão, nós podemos deixar. Se você quiser Minimalista ou Comunidade, você pode decidir. No meu caso, eu prefiro deixar questão de padrão. Configurações, modelo, eu posso deixar essa informação que está nenhuma. Os players que eu vou querer, eu vou querer acionar todos, porque por acaso, se eu quiser utilizar o app ou em qualquer outra coisa, eu tenho essa opção. E agora eu vou clicar em Criar Configuração. Tendo criado essa configuração, agora eu vou criar o meu usuário. Vou deixar comando de administrador e vou criar uma senha. Teste 123, a mesma coisa que é fácil. E eu vou colocar Criar a Conta. Pronto. Nós estamos agora na página 1-page. O que nós precisamos fazer primeiro, nós precisamos direcionar onde está a nossa música. Para fazer isso, nós vamos clicar nessa setinha aqui. E nós vamos colocar Adicionar Catálogo. Isso para você direcionar onde estão as suas músicas. Nosso caso, nós vamos colocar Músicas. Nós podemos decidir qualquer catálogo que nós quiser. Vou colocar como Local. Se você quiser colocar um remoto, opção sua. Mas no meu caso, eu vou deixar Local. E agora o caminho, nós vamos adicionar o caminho que nós definimos. No meu caso, foi o caminho Barra Mídia. Se por acaso você mudou esse caminho, esse path, coloca o mesmo nome que você definiu. Mas nós vamos deixar Barra Mídia, que é no meu caso. E vou clicar Adicionar Catálogo. E eu vou falar que o catálogo foi iniciado. Eu vou colocar Continuar. E aqui já apareceu o catálogo de música. Aqui você pode definir algumas operações, tais como Verificar, Limpar, Atualizar, Excluir. Qualquer coisa que você quiser. Se por acaso você tiver um catálogo remoto, você também pode vir aqui na parte de Remoto. Colocar o URL, um IP, vamos supor 192.68.2 pontos, blá blá blá. E assim por diante. Usuário e senha. No meu caso, não estou fazendo isso, então não preciso. Agora eu vou vir aqui na parte de Adicionar o Usuário. E aqui eu posso criar outros usuários. No meu caso, eu vou criar o usuário CyberLab. Senha, teste123. Teste123. O usuário vai ser User CyberLab at gmail.com. E aqui eu posso colocar como Administrador o usuário e assim por diante. Eu posso decidir um avatar. No meu caso, eu não vou deixar nada. Eu vou clicar Adicionar o Usuário. O usuário foi criado como convidado. Além do mais, eu posso vir aqui na parte de Ver Usuários. Onde tem todos os usuários e a quantidade de Usage, a atividade que eles têm. Eu posso vir na parte de Controladores de Players, Deposição, Interface. E posso dar uma verificada em tudo. Você pode mudar de cores. Você pode definir o título que você quiser. Você pode personalizar esse ampache do jeito que você quer. Tendo configurado essas informações, agora nós vamos voltar aqui na parte de Música. E eu vou colocar Browse Library. Agora já apareceu toda a minha biblioteca. Porque eu não rodei nenhuma música. Eu não adicionei nenhuma dessas classificações. Não apreciei qual é a classificação dessas músicas. E qual que são as minhas favoritas. A partir do momento que eu começo a escutar essas músicas. Eu começo a definir qual que são as músicas preferidas do meu gosto. Além do mais, você pode vir aqui na parte de Playlist. E criar algumas playlists acordo com o teu gosto. Vamos supor, hoje eu quero só escutar rock. Ou eu quero escutar essa música específica. Ou eu quero escutar qualquer música específica. Tem essa opção. Além do mais, se a gente voltar aqui na parte do Ampache. Na parte de Music Stream. Ele fala que tem a opção de celular. Se a gente vir na parte de Read More. Nós temos a opção de utilizar como VCL. Isso significa que ele pode criar um arquivo de stream. Onde você pode adicionar e escutar do jeito que você queira. Além do mais, você pode instalar o Subsonic API Client. Do mesmo jeito que eu mostrei para fazer a instalação do Rsonic. Vai ser essa mesma instalação. Não vou mostrar de volta. Porque não tem ponto para isso. Mas é exatamente esses mesmos passos. Tendo tudo isso em mente. Agora nós vamos configurar para fazer o acesso externo do Ampache. Porque até o presente momento é só acesso local. E nós não queremos escutar todas as músicas só localmente. Nós queremos escutar fora da casa. Everywhere. Então para fazer isso. Nós vamos abrir o nosso NGX Proxy Manager. Lembrando, eu já falei, vou repetir. Se você não tem o NGX Proxy Manager instalado. Acesse o cartãozinho em cima. Ou o link na descrição. Onde eu montei o vídeo explicando como fazer a instalação do NGX Proxy Manager. Além do mais, tem um outro vídeo mostrando como fazer a configuração das páginas. Nós vamos abrir o nosso NGX Proxy Manager. Nós vamos vir na parte de Proxy Host. Vamos clicar em Add a new proxy. O site que eu criei é um patch.sauber.lab.com. O IP que nós estamos usando vai ser o nosso IP da nossa máquina. E a port vai ser a port 89. Então vem em Block, Common Explored. SQL. Nós vamos querer aquele requisito, o novo SQL. Vou colocar Agree with Delete Script. E vou clicar For Csql. E vou apertar Save. E agora nós vamos esperar para fazer o certificado. Lembrando, tem muitas pessoas que ainda continuam tendo muita dificuldade para fazer a configuração do NGX Proxy Manager. Dica. Olhe a porta do seu roteador. 90% dos casos é você não conseguiu configurar direito a porta do seu roteador. Ou você não direcionou direito a porta do roteador. Então olhe melhor para isso que você vai conseguir fazer essa configuração do NGX Proxy Manager. Confio em você, entendeu? Voltando aqui. Agora nós vamos abrir o nosso Unpatch. E nós estamos acessando ele externamente da nossa casa. Eu vou logar com o nosso administrador. Então eu vou colocar Admin e vou colocar Teste. Desse jeito eu já tenho todas as minhas músicas, minha biblioteca e assim por diante. Então galera, espero que tenham gostado desse vídeo. Nesse vídeo eu mostrei como fazer a instalação do Unpatch, uma outra opção de streaming de áudio. Se por acaso você não gostou do R-Sonic, dá uma olhada nesse Unpatch, talvez você goste. Se por acaso você assistiu o vídeo até agora, então espero que você tenha gostado. Se você realmente gostou, não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal se você não é inscrito. Ativar o sininho. Deixar seus comentários para futuros vídeos. E te vejo no próximo. Tchau.